Os presentes do rato Noé, autora Jane Prado É Natal, o rato Noé coloca seu gorro e vai entregar para todos um presente especial O cachorro Lelé estava aflito à procura de seu osso perdido Noé o presenteou com sua ajuda ao procurar pelo osso do amigo Logo que achou, Lelé tão feliz ficou O gato Dedé estava doente Noé cuidou de sua enfermidade Seu presente foi a solidariedade O coelhinho Zezé estava um pouco entediado Mas Noé ficou bem ali ao seu lado Com uma boa conversa, presenteou seu amigo com a companhia e a alegria A coruja fé recebeu de Noé um abraço cheio de gratidão Pois ela o ajudou a encontrar tesouros mesmo na escuridão Chegando em casa, mais presentes Amor, atenção e muito carinho Quanta riqueza! Este papai Noé é uma beleza Todos receberam um abraço, beijo e partilharam um pedaço do mais gostoso queijo Ah, que momento especial! Como é bom viver o Natal! Não importa o que você tem, mas quem você tem na vida Sempre agradeça por seus amigos e sua família querida Não importa o que você tem na vida